Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal das Cupilates no YouTube. Eu sou a Débora Kobayashi e hoje vou mostrar para vocês uma técnica bem legal e divertida, o Stand Up Puddle. Nascido no Havaí, o Stand Up Puddle é uma alternativa ao surf convencional. Praticado com mais intensidade desde 2005, o esporte ganhou lagos, rios, mar aberto ao redor do planeta. Munido de uma prancha e um remo, os praticantes de Stand Up Puddle trabalham todo o corpo com o aditivo de uma bela paisagem à frente. E na Cupilates, você tem a chance de reproduzir a prática do Stand Up Puddle num ambiente indoor com o auxílio do Reformer. Para realizarmos esse exercício, vamos usar o bastão que vai simular o remo com a tensão das molas. Vai dar essa resistência como se fosse o empuxo da água. E o aparelho Reformer, o carrinho, vamos fazer um movimento instável da prancha sobre a água. Tá ok? Vamos começar o movimento? Perna esquerda com a puxada do mesmo braço esquerdo embaixo e o contralateral em cima. Vamos inspirar. Contração do centro. Expirando, a gente faz um movimento de círculo com o joelho semifletido. Ó, esse movimento, ó. O controle da volta para o carrinho não bater. Tá ok? E esse mesmo lado, não precisamos trocar a corda de lugar, ó. O mesmo movimento, a mesma resistência. Ó, você trabalha bilateralmente os movimentos. Você vai trabalhar o movimento dos músculos do braço, dorso, centro de força e pernas. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de Stand Up Paddle aqui na School Pilates. Eu sou a Débora Kobayashi e até a próxima videoaula. Um beijo para vocês. School Pilates, saúde e bem-estar.